As boas condições climáticas têm favorecido a produção de milho no oeste do Paraná. Se continuar assim, a produtividade vai ser um pouco maior que a do ano passado. Douglas é de Santa Terezinha de Itaipu. Ele reservou 350 hectares de terra para o plantio do milho, a mesma quantidade do ano passado. Em 2018, a colheita rendeu para ele cerca de 90 sacas por hectare. E é isso que o produtor espera para esse ano também. Se o clima continuar contribuindo com chuvas regulares e desde que não ocorram geadas, a tendência é termos uma produtividade boa, uma produtividade satisfatória. Difícil afirmar agora, nesse momento, porque a gente ainda é dependente de chuva e nem pensar em que ocorram ainda as geadas. Apesar do clima favorável para a produção em todo o extremo oeste do Paraná, quem plantou mais tarde precisa ter alguns cuidados. E no plantio mais tardio, como você pega um clima mais fresco, o cuidado seria com as doenças do milho. A colheita do milho só deve começar em meados de junho. Por isso, quem plantou tarde corre alguns riscos, já quem negociou a safra com antecedência pode ter mais vantagens. A estratégia de comercialização do produtor nesse momento é muito importante. Ele deve travar os seus custos, a gente sempre indica isso, né? Para evitar que depois entre em dificuldade financeira para pagar as contas no final da safra. Então, um produtor que não se trava, ele pode ter o risco de, lá na frente, numa superprodução do Brasil, por exemplo, ter preços muito abaixo dos seus custos, né? E acabar tendo prejuízos em vez de lucros na atividade. Este ano, a produtividade deve aumentar em 18% segundo a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Essa estimativa deve se concretizar se o clima continuar favorecendo a lavoura. Aí entra a lei de oferta e procura. Quanto maior a produção, menor o valor a ser pago. E isso também preocupa o agricultor, já que os custos da produção são altos. Se formos analisar há 60 dias atrás, tínhamos um preço da saca de milho em torno de R$ 31,00, R$ 31,50. Hoje nós estamos com um preço de R$ 26,00. Como o custo de produção é muito alto, a rentabilidade do produtor cada vez é menor.